O novinha danadinha que tá usando a parede Amo o pai direito, amo o pai direito Eu vou ficar te olhando pra ver se tá desse jeito Amo o pai direito, amo o pai direito Vem a mano, 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 vem a Aqui você é brava, mexendo só no aparelho E eu vou a mão na sua nuca, bem de boa, tá maneiro Mas é pra amar o copinho, pode vir que tá perfeito O novinha danadinha que tá usando aparelho Vou bagunçar a sua mente, te deixe deixar doidinha O DJ tá maticado, MC tá maticado Os mano tá maticado, as mina tá maticada O bonde tá maticado, tá na onda da festinha Tá na onda da festinha, tá na onda da festinha E os cara gosta muito de puxê-cha-rosinha Puxê-puxê-cha-rosinha, puxê-puxê-cha-rosinha É o Ralph que tá falando pra todas as novinhas Puxê-puxê-cha-rosinha, puxê-puxê-cha-rosinha Só a novinha do baile funk Rebola legal, rebola legal, rebola legal Ca mão no joelho com o dedo na boca Você rebolando é sensacional Ca mão no joelho com o dedo na boca Você rebolando é sensacional Desce, 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 desce